Música Pode recaminar, pode recaminar Nós estaremos prontos E basta ter problemas Não tem pra ninguém Vão salvar o dia Raider sabe quem Marshall, Rubble, Chase, Rocket, Summa, Sky Eles vão também Patrulha Canina, Patrulha Canina Sempre que houver problemas Patrulha Canina, Patrulha Canina Nós estaremos prontos Nada é demais, nós somos bons Patrulha Canina, queremos mais Então vamos lá, Patrulha Canina Oh, 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 Patrulha Canina Oh, 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 Patrulha Canina Olá crianças, eu me chamo Raider Moro na Bahia da Aventura com os meus filhotes E somos a Patrulha Canina Cada um tem a sua função no grupo Eu sou o líder E quando surge algum problema A prefeita e todos os nossos amigos da Bahia Entram em contato e vamos resolver Porque nenhum trabalho é tão grande E nenhum filhote é tão pequeno E falando nos filhotes Marquei de encontrar com eles aqui Para a competição da dança dos filhotes E até agora nenhum apareceu Será que está acontecendo alguma coisa? Alô? Oi, prefeita Godway O quê? A galinheta está com problemas? Ela caiu em um buraco e não consegue sair? Já estou indo ajudá-la Crianças, se os filhotes aparecerem por aqui Avise que eu fui ajudar a galinheta a sair do buraco Chase, seu melhor amigo Sempre decidido a te ajudar Quem é o filhote? Companheiro e responsável líder Quem é o amigo Que sempre vem te defender Caminhão policial e guincho Megafone para comunicação Mais obediente e destemido Caminhão policial e guincho Megafone para comunicação Mais obediente e destemido É nosso filhote É nosso filhote pastor alemão Chase, seu melhor amigo Sempre decidido a te ajudar Chase, seu melhor amigo Sempre decidido a te ajudar Chase, seu melhor amigo Sempre decidido a te ajudar Chase, seu melhor amigo O Chase está no caso Olá crianças, eu me chamo Chase Sou um filhote pastor alemão E cão policial da Patrulha Canina O meu faro é o melhor e nunca falha É de arrepiar Eu só tenho um pequeno problema Alergia a gatos e penas E só de falar me dá vontade de Espirrar Vocês viram o Ryder? Combinamos de nos encontrarmos aqui Para todos os filhotes irem juntos ao farol Fazer a nossa competição da dança dos filhotes Mas pelo jeito ninguém apareceu Olá Chase, cadê os outros filhotes? Eles ainda não chegaram Tudo bem Skye, eu queria te falar uma coisa Pode falar Chase Eu queria te falar que... 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 E o que Chase? Que você ainda não se apresentou para as crianças É verdade Para quem não me conhece, eu me chamo Skye Sou muito inteligente e adoro voar com a minha mochila ou no meu helicóptero Vamos levantar, voo! Eu sou o Skye e gosto de voar Você pode tentar, mas não vai me pegar No alto, no céu, dentro do avião Brinco com as nuvens de algodão Tenho um monte de amiguinhos Cada um com seu distintivo Todos têm muitas habilidades E o nosso lema é proteger a cidade Se estranhar furos é só me chamar Com meu helicóptero vou te salvar Rosa é minha cor preferida Cante bem alto Viva a vida! Venha galera, venha brincar Em grande balão vamos se embarcar Nessa aventura cheia de emoção Corra aí, solte a sua imaginação Eu sou o Skye, a testemida Mas às vezes posso ser distraída Giro rápido e rodopio Com as minhas asas eu me divirto Eu sou o Skye e gosto de voar Você pode tentar, mas não vai me pegar No alto, no céu, dentro do avião Brinco com as nuvens de algodão Tenho um monte de amiguinhos Cada um com seu distintivo Todos têm muitas habilidades E o nosso lema é proteger a cidade Se estranhar furos é só me chamar Com meu helicóptero vou te salvar Rosa é minha cor preferida Cante bem alto Viva a vida! Eu adoro quando você canta Muito obrigada Chase Você está escutando essa música? Com certeza é o Rubble ensaiando para a competição Vamos, vamos Rubble O filhote construtor Vamos, vamos Rubble De skate ou de snowboard Vamos, vamos Rubble Cachorrinho escavador Vamos, vamos Rubble Companheiro e protetor Precisando de um filhote forte e resistente Meu Bulldog é valente Tem capacete amarelo em escavadeira É engenheiro bom de obra e de brincadeira Depois de muito trabalho fica sujo de lama Daí é só tomar um banho e cair na cama Lobo gosta de cavar e de correr na grama Mas nunca falha no trabalho quando vai ver chama Vamos, vamos Rubble O filhote construtor Vamos, vamos Rubble De skate ou de snowboard Vamos, vamos Rubble Cachorrinho escavador Vamos, vamos Rubble Companheiro e protetor Precisando de um filhote forte e resistente Meu Bulldog é valente Tem capacete amarelo em escavadeira É engenheiro bom de obra e de brincadeira Depois de muito trabalho fica sujo de lama Daí é só tomar um banho e cair na cama Lobo gosta de cavar e de correr na grama Mas nunca falha no trabalho quando o raio chama Olá crianças, eu sou o Rubble O cão escavadeira Ainda bem que não começaram a competição de dança dos filhotes sem mim Estava com meu skate, fazendo algumas manobras E de repente caiu uma poça enorme de lama Fiquei todo sujo Fui no pet e o banho que a Kate preparou estava ótimo Até adormeci Por isso cheguei atrasado Me desculpe Mas cadê o Ryder e Marshall? Não sabemos E por isso vamos ter que adiar a competição Oi filhotes! Ryder e Marshall! Onde vocês estavam? Quando eu estava vindo Encontrei o Ryder no caminho E fomos ajudar a galinheta que tinha caído dentro de um buraco Com meu carro de bombeiro Estava pronto para o resgate Agora vamos começar a nossa competição! Vamos! Aqui é o Ryder Olá Prefeita Godwin Qual é o problema? O quê? A cidade está tomada de lixo e os cidadãos não sabem reciclar Não se preocupe Nenhum trabalho é tão grande E nenhum filhote é tão pequeno Patrulha Canina Para o Farol! Qual o caso dessa vez Ryder? Isso é muito grave filhotes Os cidadãos da Bahia da Aventura Estão jogando lixo por toda a parte E não sabem a importância da reciclagem E o Roque, o filhote da reciclagem Está em uma missão fora da Bahia E dessa vez não tem como nos ajudar E o que vamos fazer Ryder, senhor? O que é mesmo reciclagem? Crianças, vocês sabem o que é reciclagem? É isso aí, ô galerinha Agora a gente vai falar de um problema muito sério Que podemos evitar O problema é o lixo que você joga no milho Exatamente isso era Mas agora é diferente E pra toda a galera Vamos mostrar como é que a gente vai poder Daqui pra frente resolver essa questão Pra que sua casa, sua rua, sua vila, o seu bairro, a cidade E toda a comunidade tenha a felicidade de não ter poluição Reciclando, reciclando, a gente tem que reciclar Reciclar todo o lixo, é preciso separar Reciclando, reciclando, a gente tem que reciclar Reciclar todo o lixo, é preciso separar Vamos pegar aqui um piloto de lixo E pintar cada uma de uma cor Tá legal, num capricho Pra saber direitinho onde for o nosso lixo O nosso lixo É, 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 o nosso lixo O nosso lixo Todo o lixo que é de papel Rena azul, lata azul Todo o lixo que é de plástico Rena vermelha, lata vermelha Todo o lixo que é de metal Rena amarela, lata amarela Todo o lixo que é de vidro Rena verde, lata verde E todo aquele resto de comida Rena marrom, lata marrom É reciclando, é reciclando A gente tem que reciclar, reciclar Todo o lixo, é preciso separar Reciclando, reciclando A gente tem que reciclar, reciclar Todo o lixo, é preciso separar Mas tem que fazer direitinho Ficar esperto, ficar na vida Pra que todo mundo diga Sua casa, sua rua, sua vila O seu bairro, a cidade E toda a comunidade Tá bonita, tá bonita E muito bonita, tá bonita Tá bonita demais, tá bonita Então vamos reciclar Reciclando, reciclando A gente tem que reciclar Reciclar, todo o lixo É preciso separar Reciclando, reciclando A gente tem que reciclar Reciclar, todo o lixo É preciso separar Reciclando, reciclando A gente tem que reciclar Reciclar, todo o lixo É preciso separar Reciclando, reciclando A gente tem que reciclar Reciclar, todo o lixo É preciso separar Eu sei, Ryder O rock me ensinou Reciclagem É um processo de conversão de desperdício em materiais ou produtos de potencial utilidade. E esse método permite reduzir o consumo de matérias-primas, utilização de energia e a poluição do ar e da água, ao reduzir também a necessidade de tratamento convencional de lixo e a emissão de gases do efeito estufa. Então, a reciclagem é um componente essencial de reduzir, reutilizar e reciclar! Isso mesmo, filhotes! E eu já sei como podemos resolver esse caso! Skye, quero que você voe pela cidade e nos avise os pontos de maior concentração de lixo! Rumble, pegue sua escavadeira e retire todo o lixo junto com o Chase e Marshall! Sim, ready, senhor! Crianças, preciso da ajuda de vocês no caso! Quero que todos olhem ao seu redor e vejam se tem algum saco de pipoca, bala, lata ou coisas do tipo espalhado pelo chão. Se tiver, peguem e peçam para seus pais guardarem e procurarem o lixo mais próximo para depositar. Lembrando que o azul é para o papel! O vermelho para o plástico! O amarelo metal! O azul é para o papel! Reciclar o lixo é a solução Para acabar de vez, formar poluição O que é reciclado, logo se transforma A gente reutiliza, mas de outra forma É subir a bola, até o que essa cola É só ter consciência Com o lixo já demora É a hora de jogar Você pode o lixo direitinho Assim você terá Um mundo muito mais pequeno Reciclar, reciclar É preciso reciclar Reciclar, reciclar A gente tem que reciclar Reciclar, reciclar É preciso reciclar Reciclar, reciclar A gente tem que reciclar E o lixo transformado Não será mais despejado Nos campos, nos rios Nas ruas e cidades Pra nossa felicidade Reciclar, reciclar É preciso reciclar Reciclar Reciclar, reciclar A gente tem que reciclar Reciclar, reciclar É preciso reciclar Reciclar, reciclar A gente tem que reciclar Muito bem filhotes e crianças Temos que ter consciência Que cada um tem que fazer a sua parte Para um mundo melhor Aqui é o Ryder Oi Raimundo O circo já chegou Os filhotes estão animados Para a estreia E eu também O que? Aconteceu um problema com o trem E a estrutura do circo não chegou? Não se preocupe Nenhum trabalho é tão grande E nenhum filhote é tão pequeno Patrulha canina Está no caso Sim Ryder senhor Para o farol Estamos indo Espere por mim Prontos para ação Ryder senhor Obrigado por terem vindo Tão rápido filhotes O Raimundo me relatou Que está com problemas Para trazer o circo Para a cidade Ele não está vindo? Na verdade Só veio a metade do circo E o que aconteceu com os artistas E o resto do circo? Os artistas e os animais Estão presos no trem Os trilhos quebraram E Raimundo precisa da nossa ajuda Para montar o circo E salvar o seu elenco Chase Quero que você vá até os trilhos quebrados Para ajudar os artistas do circo O Chase está no caso Rubble e Marshall Ajude a montar o resto do picadeiro Rubble está a postos Pode contar comigo Sky preciso que você voe no local Para ver se a aluna está danificada Vamos levantar voo Patrulha canina está com tudo Está tudo perfeito Parabéns filhotes Bem a tempo O público já está chegando Para assistir a apresentação Ryder preciso falar com você Pode falar Chase Com a demora do concerto dos trilhos Os atores e animais se chatearam E foram para outro picadeiro se apresentar Já o Raimundo está desesperado Tentando convencer eles a virem Já sei o que fazer Vou ligar para o Raimundo O que o Ryder está falando? Não estou entendendo nada Nem eu Está bom Raimundo Tchau Filhotes Todos a postos Sim Ryder Senhor Com a falta dos artistas Eu sei quem pode fazer o circo continuar Temos aqui talentos que vão impressionar vocês Opa Quem são? Estou ansiosa para saber A patrulha canina A gente Isso mesmo Mas eu nem aqueci a minha voz Eu não sei o que fazer Muito menos eu Eu sou um ator completo E por sinal um excelente malabarista Nasci com o Tom Eu posso ser a bailarina Posso ser um palhaço Eu também Só espero não destruir tudo Calma filhotes Vai dar tudo certo Vamos nos preparar para iniciarmos a apresentação Vem brincar que o circo já chegou Vem sorrir que o circo já chegou Vem dançar que o circo já chegou Vamos bater palmas Vamos bater palmas porque o circo já chegou Tem muita palhaçada só pra gente ser feliz Tem foco equilibrando a bolinha no nariz Tem lindas bailarinas na pontinha dos pés E fofão mudam doce picolé Malabaristas Equilibristas Mas o circo já chegou O circo já chegou Vem brincar que o circo já chegou Vem sorrir que o circo já chegou Vem dançar que o circo já chegou Vamos bater palmas porque o circo já chegou Senhoras e senhores Quer dizer Respeitável público Eu sou o apresentador temporário Ryder E hoje teremos atrações diferentes e emocionantes no nosso picadeiro E com vocês os nossos palhaços acrobatas Marshall e Rebel Marshall, vamos fazer a nossa apresentação Vai se preparando que vou começar Certo O que é isso? Eu estou aquecendo minha voz Para ter uma projeção melhor Ah Já percebi que não sabe nada de expressão vocal Vamos fazer o seguinte Eu vou para um lado e você vai para o outro Quando chegar no meio fazemos os mortais O que? É só três mortais Ah tá O que? Eu estou muito novo para morrer Marshall, volta aqui, foi só uma brincadeira Senhoras e senhores Com vocês A nossa bailarina russa Vizcalhovski Um, dois, três e quatro dobro a perna e dou um salto Viro e me viro ao revés e se eu cair conto até dez Depois essa lenga 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 toda recomeça Puxa vida, ora essa vivo na ponta dos pés Um, dois, três e quatro dobro a perna e dou um salto Viro e me viro ao revés e se eu cair conto até dez Depois essa lenga lenga toda recomeça Puxa vida, ora essa vivo na ponta dos pés Quando sou criança viro orgulho da família Tiro em meia ponta sobre minha salatilha Quando sou brinquedo me dão corda sem parar Se a corda não acaba eu não paro de dançar Sem querer esnobar, sei bem fazer um grande cá E pra um bom salto acontecer me abaixo num demi-brier Sinto de repente uma sensação de orgulho Se ao contrário de um mergulho pulo no ar num grand GT Quando estou num palco entre luzes a brilhar Eu me sinto um pássaro voar, voar, voar Toda bailarina pela vida vai levar Sua dor se ensina de dançar, dançar, dançar Um, dois, três e quatro, dobro a perna e dou um salto Quando viro e me viro ao revés Se eu caio conto até dez Muito bem Sky, que leveza Obrigada Ryder, eu posso me apresentar? Mas é claro Chase, o que você vai fazer? Uma apresentação de malabarismos E com vocês, o nosso malabarista Chase, o Maior! Hum, acho que nem todos os filhotes nasceram com veia artística para o circo E agora, para finalizar, o nosso grande show! Oi, nós aqui! Oi, nós aqui! Hollywood fica ali bem perto Só não vê quem tem um olho aberto Oi, nós aqui! Oi, nós aqui! Estamos aí! Oi, nós aqui! Estamos aí! Hollywood é um sonho de cenário Vi um pau de arara melhorário E eu que nem sonhava conhecer o tal Recife Pobre saltimbanco, capalhão Hoje sou mocinho, sou vizinho do xerife Eu tô.. Ralo de arara melhorário Tão boa Oi, nós aqui! Tão boa 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 Piripiri, oi nós aqui 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 Comemos malucos e engraçates Aproveita enquanto o sonho é grátis Oi nós aqui Quem há de negar que é bom dançar Que a vida é bela Neste fabuloso Xanadu Eu só tenho medo de amanhã Cair da tela E a cor farinha nova Iguaçu Oi nós aqui 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 Vi Parabéns Sky Você foi magnífica Obrigada Eu acho que não fomos muito bons na apresentação Relaxa macho Foi muito engraçado você fugindo É o Raimundo Oi Raimundo Eu gostaria de pedir dez O quê? Todos amaram? Já esgotaram a segunda sessão? Ok Vamos sim Filhotes O Raimundo acabou de me falar Que todos amaram E querem mais uma sessão Eu sempre disse que era um excelente artista sessense Sei E para comemorar Vamos todos dançar Eu acho uma excelente ideia Iniciando a competição em Três Dois Um Alô Oi Capitão Rodovalho A corretriz está muito forte E você não consegue voltar para a Bahia? Não se preocupe Nenhum trabalho é tão grande E nenhum filhote é tão pequeno Filhotes O Chase está no caso Esse filhote vai voar Pronto para o resgate Roboapostos Crianças Agora temos que ir Mas se surgir algum problema Vocês já sabem quem procurar A Patrulha Camina Patrulha Camina Patrulha Camina Nós estaremos prontos E basta ter problemas Não tem pra ninguém Vão salvar o dia Raider sabe quem Marshall, Rubble, Chase, Rockets, Super Sky Eles vão também Patrulha Camina Patrulha Camina Sempre que houver problemas Patrulha Camina Patrulha Camina Nós estaremos prontos Nada é demais Nós somos bons Patrulha Camina Queremos mais E só vamos lá Patrulha Camina 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 Patrulha Camina